E você de todo o Brasil, curtindo amigos do Teodoro e Sampaio, e a gente recebendo aqui Felipe Falcão. Falcão, beleza. Então agora tá preparando pro DVD. Vamos fazer o nosso primeiro DVD. É um repertório muito legal, muito bacana, pra cima, com músicas alegres. Vai ter música inédita? Tem, quase, o DVD é todo inédito, só músicas inéditas. E tem muita música romântica também. Vai ficar muito legal. Estilão, né? Estilão do Felipe Falcão. Apaixonado. Bem apaixonado. Não pode perder. Nós somos eternos apaixonados. E o Falcãozão com a voz onda dele. É isso aí. Parece que goleia o Vizorro. O Falcão é o seguinte, ele tá cantando muito bem, canta muito bem, tem uma presença de palco muito legal. Precisa melhorar um pouco as golas da Camille. É. É camisa de viajante. É camisa zola. Pra não falar camisola. Pega do teu pé, não? Pega, quando vocês viajam, pega muito do teu pé, não? Eu tenho coragem de usar pra todo mundo ver, né? Agora tem gente que só usa quando entra com o quarto. Entendi, imagina. Escondi entre quatro paredes, vale tudo. Vale tudo. Aí o jogo vale qualquer coisa. É lá. Mais uma vez, telefone. 011-3675-9119. 011-3675-9119. Você leva Felipe Falcão e toda a banda pra todo o Brasil. Ah, caboclo bom. Quem vai cantar agora? Uai. É os mioc que tá tendo. É os mioc? É os mioc que tá tendo. É a primeira música que eu fiz de parceria com o Falcão, que chama-se Os mioc que tá tendo. Os mioc que tá tendo. Eu não sei se é nós, mas é os mioc que tá tendo. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. É sempre uma alegria quando vocês vêm. E é um sucesso também. Quando vocês vêm, o pessoal fala, o Felipe Falcão tava lá. Pois é, a gente agradece de coração a você, Marcelo, ao seu pai, o Teodoro, aos amigos do Teodoro, a toda a produção em geral, deixando um forte abraço e até outra vez, se Deus permitir, assim, ok? Muito obrigado a todos os radialistas do Brasil. Muito obrigado a todo o Brasil que gosta e que curte a nossa música, certamente. Inclusive, tem também o nosso programa na versão rádio. Vocês vão cantar lá e mandam o CD pra nós, pra nós rodar. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem mais de 50 emissoras transmitindo o nosso programa, hein? Vamos mandar a música nova em primeira mão pra vocês. Isso, manda pra nós. E agora eu, os miocos, tá tendo? Os miocos, tá tendo. Então vamos lá, Felipe Falcão, pra você aí de casa. Tá lendo assim. Arquivos Nós tá bonito na foto, nós manda aqui no pedaço, nós só quer beijo na boca, sem essa só de abraço. Os homens de hoje em dia, os homens de hoje em dia, só tá fazendo barulho. Quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o miocos que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os miocos que tá tendo. Felipe Falcão, é os miocos que tá tendo. Os homens de hoje em dia, só tá fazendo barulho. Quando ele pensa que vai, é certo que eu já fui. Fui na loirinha, fui na morena, fui na grandona, fui na pequena. Tô disponível, eu tô querendo. De todos os homens que tem, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o miocos que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra fazer amor, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra sair no braço, nós é os miocos que tá tendo. Se for pra pagar as contas, é o miocos que tá tendo. Até o que nós não falou, nós é os miocos que tá tendo. A CIDADE NO BRASIL